Fala aí galeras do Drangu... Galeras, tudo tranquilo? Aqui eu vou falar com vocês, é o Rulgas, tô aqui jogando de guerreiro, muita gente queria me ver jogando de guerreiro fazendo uma dungeon aqui que eu não faço faz muito tempo, eu tô level 107 ou 108, deixa eu ver, 108, tô fazendo missões do Legion, aproveitando esse bônus aí de 100% pra poder dar uma opada no personagem, colocar ele no 120, né? E o que que é isso aqui? É o bagulho na hora que eu coloquei, rapaz, pra ver Bloodlust e ressurreição, é isso? Perreze e Bloodlust, essa aurinha aqui parece que promete, hein? Parece que promete. Eu esqueci de configurar aqui a vida, mas como eu tô de DPS, então não é tão importante igual como se eu tivesse de healer ou de tanque, né? Isso aqui que eu falo pra vocês, configurar a vida, seria colocar naquele perfil de raid que a gente vê em configurações aqui, interface, perfil de raid, tá ligado? Só fazer isso aqui, ó. Vou deixar assim, por enquanto, só pra ficar mais bonitinho. Aí a gente tá jogando de Fúria, eu instalei um max DPS aqui, só pra ver como que fica a rotação mais ou menos, mas eu acho que eu já tô fazendo ela bem até. Não tô errando muitas questões não, tá ligado? Tipo, já consigo dar um daninho bem bacana, vocês vão ver aí no DPS. Só que ganhar de DH é complicado, né, velho? Ganhar de DH o menino é... Gastei meu boostzinho ali, até parece que eu achei que ia aumentar muito o dano, mas DH, né, cada skill é em área violenta. Então, tá bom, vamos nos contentar em ficar em segundo no DPS nessa dungeon. Vamos enfraquecer as defesas do bicho, esqueci de dar o buff aqui, dar um gritinho pra galera poder ficar mais na nice. Usando esse tornado aqui, que esse tornado podia ser um dano contínuo, não, mas ele é traiçoeiro, ele dá um dano a cada... é periódico. Ó, rapaz, agora deu bom aqui esse... Quando o tornado do Beyblade aí deu um... deu um dano relativamente bom. O que eu falei pra vocês de ser periódico, por exemplo, é que ele não fica, tipo, subindo dano toda hora do cara, né? Ele dá um dano, aí ele roda mais um pouco, dá mais um dano e assim vai. Cara, eu cheguei numa conclusão da minha vida. O que eu vou fazer pra me preparar pro Shadowlands? Eu vou deixar meu Pala um item level top, fazer a capa, fazer tudo nele, deixar ele bem massa. Nossa, eu tô batendo pra caralho, velho. Achei que eu ia bater mal nessa partida aqui. Aí eu vou upar meu Pala, deixar ele top, fazer muita mítica agora nesse final de expansão, deixar a capa dele no jeito. E vou aproveitar e vou upar o guerreiro e um Demon Hunter. São as três classes que eu escolhi jogar na nova expansão por hora, né? Por hora, mas como vocês sabem que eu gosto de jogar de tudo um pouco, pode ser que isso mude. Vou só moer os caras aqui. Recuperar um pouco de vida. O bom do guerreiro, ainda mais de fúria, que a gente consegue recuperar sozinho, velho. Ele cura muito, isso é louco. Ó, tá vendo? Ele vai dando um daninho, vai subindo devagarzinho. Então, executar aqui no cara. Aí, tá batendo, mano. Meu Deus, e o bom, mano, uma das coisas que eu não sei se vocês acham tão foda quanto eu acho. Ele tem muita mobilidade, que é, tipo, eu gosto, né, de pular com os bonecos e tal. Eu acho que ele vai pular ali. Ou seja, por exemplo, eu tô longe do bicho, tô lá na PQP, velho. O que eu posso fazer? Tô aqui, assim, ó. Tô fazendo vários nada. De boa, eu pulo aqui, ó, e já dou um dash no bicho, velho. Dá pra combar isso, sabe? É um negócio muito forte. Eu vou usar o meu bagulho que aumenta a chance de acerto crítico aqui. Vou deixar o vídeo com vida mais baixa. Ai, que vagabundinho. Ele pulou! E quando você não tem skill pra utilizar, você usa aquela rotação ali, que praticamente você tem ela toda hora. Essa rotaçãozinha aqui, redemoinho. Você pode usar ela toda hora. Você pode ficar infinito, assim, ó. Aí, quando suas skills estão no CD, você complementa com ela. É uma rotação bem gostosa de fazer. Ele fica... Outra coisa também que eu acho muito da hora no guerreiro, é que ele não para de bater nos bichos, né, velho? Ele não para. Ele é... Vida louca também ama. Eu posso guardar um pouco o meu tornado pra quando tiver mais bichos e tentar só no... Só na maciota aqui. O legal também é essa skill aqui que dá quatro golpes, cara. É muito louco. Alvoroço. Ela proca, ele fica só... Em todo mundo. É gostoso, cara. Jogar de guerreiro. E eu quero jogar... Por que que eu escolhi jogar de guerreiro também? Por causa do paladino. Paladino, retri, é pancadaria toda hora, velho. Aí vocês vão falar, mas Rully, você tá jogando com coisas que são parecido. Então, velho, é essa a ideia, tá ligado? É me masterizar numa única... Numa única tipo de... Ai, caramba. De play dentro do jogo. Porque não adianta nada também a gente tentar ser bom em tudo e não ser bom em nada ao mesmo tempo, né? Porque é o que tem acontecendo comigo no WoW. Agora que eu tô jogando mais com o paladino, tô entendendo como é que funciona o late game do jogo. Antigamente eu ficava mais o pano sem sentido nenhum, fazendo mítica, sem prestar atenção nos itens, sem prestar atenção em corrupção. Sem... Mano, tava só, sabe? Adeus dará no joguinho. Mas agora, graças aí ao pessoal que tá jogando comigo, o Kempa, a Brune e tudo, eu realmente tô entendendo mais como que funciona. Não que ou seja bom, né, gente? Que vocês estão ligados que aqui é gameplay mais pra gente poder curtir. E se vocês puderem aprender alguma coisa nesse meio termo, meio tempo, também seria bom. Mas, é bom pra gente ir desenvolvendo junto. Ó, eu já tô apertando a skill errada aqui. Dá uma skillzinha pra dar uma curada. Dá um... Executou, mas executou tarde demais. Eu acho que eu poderia estar usando algum outro negócio desse aqui, ó. Faz com que o inimigo... É o fear dele. Vou deixar esse fear aqui, ó. No shift Q. O brado de convocação, eu não sei em que momento eu devo utilizar ainda. Eu devo utilizar pra convocar alguém pra fazer alguma coisa. Vai dar um Beyblade. As aranhas pula. Tá vendo, ó. Eu começo meio atrás no dano. Vocês viram que a hora que eu dei a Beyblade... Vocês podem até voltar o vídeo ali. Quando eu dei a Beyblade, eu já tava atrás no dano pra caramba. Mas aí vai procando as skills e o guerreiro consegue se sair muito bem. Ao longo do tempo. E, cara, sem contar que no PvP... Essa recuperação do guerreiro assim que... Se ele tiver um item level alto, velho... Não precisa nem ser tão alto não, viu? Dá trabalho pros meninos. Nice. Nice demais. Eu tô pau a pau aqui com o DH, fiote. DHzinho. Fazendo essa dan... Mano, isso faz muito tempo que eu não piso aqui, cara. Vou usar os... Os buffzinhos aqui. Vai, usa a skill. Eu perdi um tempo pra bater porque eu tava apertando a skill errada. Uh! Burstado, o bagulho é louco. Ô, meu filho, pula aí. Esse... Você tá falando mais fulinhas. Mais uma vez. Por que que você tá... Usando max DPS? Você não sabe a rotação? Mano, eu sei mais ou menos, tá ligado? Esse addon, ele me dá um pouco mais de confiança pra apertar as skills certa na hora certa. Ele... Ele meio que te avisa com a cor do círculo ali, né? Por exemplo, aqui, ó. O executar é o que seria a skill que daria mais dano que eu teria que usar agora. Mas como eu vou bater no bicho, eu acho que ela não vai estar ativa. Aí, ele já mandou eu dar a skill ali pra poder recuperar um pouco de vida, tá ligado? Ele vai dando pra você mais ou menos a skill que você tem que apertar. E aí, quando trocar, você usa o que trocou, né, véi? Que é interessante. Mas na questão de, por exemplo, buffs, ele fica com o círculo verde em volta da skill. Você vai ver aqui no shift 1, toda hora ele fica... Quando essa skill tá liberada, ele fica verde. Quer dizer que se eu usar ela, eu vou ter muito mais dano em cima dos bonecos, sabe? E é da hora, véi. Ele te dá um certo conforto, ainda mais eu que não jogo de guerreiro faz muito tempo, pra poder fazer dungeon com os meninos, fazer as coisas. No começo, ele vai ajudar. A partir do momento que você tá jogando bastante com o personagem, igual eu com o paladino, eu já consigo saber o que skill usar em determinado momento, né? Mesmo vocês falando que eu estou fazendo a rotação errada. Mesmo vocês desdenhando minha potencialidade. Brincadeira, mas é basicamente pra isso que serve o max DPS, né? Eu tô com algumas auras, alguns negócios ativados aqui. Eu desinstalei o Elvui, como vocês sabem, pra poder tentar me desvincular dele. Eu tô procurando algumas auras pra poder colocar no... Pra poder ver debuffs, né? Se alguém souber uma aura que dá pra ver uns debuffs da hora, aí vocês me falam. Pra poder ver, tipo, coisa destilhaçante, sabe? Quando você fica... Ó, no boss. Vamos ver se no boss a gente consegue ganhar. O boss é chato, ele ficou pulando. Aí, por exemplo, debuffs como estilhaçante, é... O... A necro... Necrofila, que chama, né? Necro... Necro... Necrofila? Agora eu não sei qual que é. É de necro, aquela necro lá. Eu preciso ver melhor na tela. E com essa interface da coisa, ó como é que fica pequenininha aqui, ó. Os caras tão com bagulho. Fica muito, muito... É, meu amigo. Segura o guerreirinho Furi. Tô com set de herança. Eu posso equipar essas trens aqui pra poder ficar melhor um pouco, né? Tem que... Nem o jogo, nem o Adam Palm sabe que item que é melhor pra mim. Acerto crítico. Acerto crítico, eu acho que é melhor. Por enquanto eu ainda tô com herança. Quando eu chegar no 110, aí vai acabar meus itens de herança. Eu não sei se eu vou dar um... Uma equipada nele. Se eu vou manter desse jeito mesmo. Eu vou começar... Ah, eu acho que eu vou upar pro 120 meus itens de herança pra poder upar mais rápido. Só como tá dando esse... Esse... Esse bônus, né? Ele tá fazendo um sistema meio de rush em dungeon. Eu vou ver se eu consigo achar um parceirinho pra poder me ajudar nessa pita. Pegar 120 nele logo. Fazer umas missões. Liberar o coração. Começar a fazer... Começar a poder... Começar a fazer pedra-chave, né? Com ele. E aí tentar dar uma upada no item level, véi. Ia ser... O dream se a gente conseguir fazer isso. Pegar uns 450. 450... Nossa, se terminar essa expansão com 450 nesse... Nesse warriorzinho aqui, véi. Eu já... Eu nem começo a próxima expansão de pala, tá ligado? Eu já começo de guerreiro. Guerreiro é muito foda. Não. Guerreiro tá entre as minhas preferidas ali da... Tá mais ele batendo que nem um doido. Desse jeito. Nossa, eu tentando dar tab e dar dash. Agora eu mamei no DPS ali, mas tá sossegado. Sossegadinho. Aqui no boss eu vou tentar usar os bagulhos certos. Alguma poção de experiência aqui que eu deveria estar utilizando. Agora eu coloquei 10%. Você pode comprar ela. Vou dar aqui pra poder começar bem o dano. Meu Deus do céu. Sai de mim, bicharada. Tank puxa, pelo amor de Deus. Só porque o barco eu comecei a bater muito. Caralho, véi. Os bichos respeitaram nós, hein? Os bichos... Os bichos respeitaram demais. Agora o Tank falou o quê? Tani? Queria ter aquele set de PVP. Que é esse mesmo set aqui, ó. Só que o espinho dele é grandão, tá ligado? Nossa, se eu tivesse aqui lá eu ia desfilar. Like a boss. No joguinho. Meus Deus, eu tô começando a acostumar um pouco mais com a rotationzinha. Dá um Beyblade aqui pra acabar lá com esses bichos. Essa não é uma dungeon muito grande. É uma dungeon relativamente gostosinha de fazer. As dungeons do Legion eram bem boas, né, véi? Aquela uma que tem o Fenrir lá. É uma dungeon da hora de fazer. Nossa. E como eu tô tempo sem jogar, tipo, parei faz dois meses voltando agora. Pra mim, fazer essas coisas aqui é tudo tranquilo. Não é aquele negócio mais chato que você fala, nossa, não aguento mais fazer isso, tá ligado? É um negócio que é divertido. E aí, nada melhor do que jogar o joguinho, tipo, você sentindo que ele tá divertido pra caramba. Você tá se sentindo feliz jogando. Tá upando seu personagem, tá vendo um certo progresso. Aí, aí é vida, né? Pô, quando eu tava, quando parei, mano, nossa, eu tava chateado. Não tava tentando mais ver personagem na minha frente. Se a gente consegue dar uma... Nossa, eu usei o bagulho. Pô, o cara fez um pulzinho de respect. Vou rodar aqui só pra poder... Nossa senhora. Achei que eu tinha rodado. Não saiu a skill na hora que tinha que sair. Pera aí, só um minutinho, galera. Já volto? Comecei a gravar de supetão aqui. E aí, esqueci de fechar a porta do quarto ali, mano. Se saiu a voz de fundo aí, perdona-me. Queria, mas agora tá fechadinho, tá? Vamos matar um boss aqui, mano. Olha esse boss que louco. Não era isso que era pra apertar. Apertar o botão errado. Let's go, tanque. Fill the meu 1.8k de damage. Vou dar um buff do Milene aqui. Tá certo que é 60 minutos. Vamos que a minha poção tá comendo. Vamos lá. Esse addon aqui, cara, Tide Plates, eu acho que chama. É muito bom. Quando o bicho vai castar uma skill, aparece escrito aqui embaixo o nome da skill. E se você dá interrupt, ainda aparece quem que deu interrupt, cara. Eu instalei ele por acidente uns dias atrás. Tentando substituir o Elvoo e o Manjo. E aí acabou que eu gostei demais dele. Opa, ele tá bom. Eu não lembro a mecânica desse aqui. Você tem que bater nos... Vou começar a rodar aquele um doido aqui. Aí ele já vai dando dano nesse... Pô, o cara... A 3-1 já bateu ali também. Cuidado. Esse boss aqui, ele tem umas falas muito engraçadas. Galera, eu tirava uma onda dele na época que ele fazia o Míticas e as paraditas aqui. Eu falei que deu um doido. Vou bufar aqui de novo. Nossa, esse exemplo tá bufado. A chance de crítica aumentou. Você ainda passa esse cara. Ah, velho. Tá bom, tá bom. Tentei. 1-5-8. O meu é de herança esse aqui. Vou deixar aqui pra poder vender depois. Fazer um goldinho, né? É importante. Chavius. O tanque pulou, eu pulei junto, velho. Nem sei se eu fiz corretamente. Às vezes a gente vai no automático, velho. Jogar de guerreira aí. Jogar de guerreira que ele bater nos caras toda hora. Sem choromelas. Ele desceu umas pancadas. Eu tava fazendo um... Uma série, cara. Uns tempos atrás. O pano, justamente, esse guerreiro aqui. Em... Em quests, né? Do... Do Legion. Fazendo os mapas. Fazendo principalmente a alta montanha. Que é onde eu precisava fazer o... O Tauri montanhês lá. Eita, porra. Só que agora, como eu... Como vai liberar pra todo mundo. Talvez não seja tão importante fazer isso mais. O importante é a gente colocar o personagem no nível máximo. O mais rápido possível. E a gente tentar correr atrás. Se ainda der tempo, correr atrás de capa. Essas coisas pra ele, né? E eu acho que dá. Se jogar todo dia. 24 horas por dia. Pouzinho. Vocês estão ligados. E é isso. Mas é gostoso. E tipo... Vamos ver quanto de XP que vai dar. Eu acho que vai dar 96k de XP. A gente vai pegar um nível. Usando essa poçãozinha de 10%. Mais o 7 de herança. Eu tava level 106. Hoje comecei a jogar. Já tô 108. No final dessa dungeon aqui. A gente já vai pegar mais um nível. Mano, é só pular aqui, velho. Não é? Ah, eu não tenho um boss pra lá. Meu Deus. Cara, que susto. Com medo agora de depular do antes dos meninos. Meu amigo Charlie Brown. Tá bom. Não, não. Usa as skills de... O bom é que esses skills de dar 4 pancadas, ela ainda dá dano em área ainda, velho. É louco. Mas o D.H. comeu uns feijão diferente ali. Dá pra matar isso, mano. Sei lá. Eu não sei mais o caminho. Não é possível que a gente desceu num lugar que não era. Não é possível. Eu e o meu ratinho aqui. Fiel companheiro. Truth Leto. Aqui? O cara não lembra mais o caminho. Aí, complicado. Quem tem pulo, chega primeiro. Esse é o ditado. Cara, esse eu não quero chegar primeiro não. Ai, meu Deus. Eu acho que eu pulei primeiro com o bicho. Sorry. My bad. My bad. Eu vou mandar um my bad aqui pro cara porque ele tá louco. Como é que ele não queria puxar? Mandar um Warrior Feelings. Manja? Quero nem ver esse menino em Mythica, velho. Mythica vai ser só machado voando. No palo eu já gosto de mandar os martelinhos voador. Imagina que isso aqui. Pegar uns transmogs louco. Por que no, 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 no... Mano, Orc não é Magar, né, velho? Talvez se um dia, quando eu liberar o Magar, eu até troquei a raça dele. Mas... Orczão já é poderoso, né, mano? Orczão. Usei o buff à toa, eu acho. Não me rola não, mano. Tô perdendo o meu buff. Vamos! Acabou. Eu fico essa hora linda. Tô amigo. Ihu! O cara me deu uma bolha aqui, mano. Tá morrendo? A tela nem ficou vermelha ali. Pode pisar nos ovinhos. Olha isso, mano. O guerreiro, por exemplo, você tomou um knockback. Você foi lá pra puta que pariu. Você consegue voltar ainda, sabe? Tipo... É dano em área, percebemos que é maravilhoso. Eu fico... Tipo, o meu paladino, ele tá 453 de item level. Ele tá batendo bem. Batendo 30k, 30 e pouquinho. Imagina nesse boneco, velho. E com o meu item level, tá ligado? Como será que vive? Onde eles se escondem? O que eles fazem? Quanto é o dano? Quero descobrir. Aqui é o último boss já, acredito eu. Parece que a gente passava por um. O meu. Aqui, ó. Ainda falta o... O vulto ali. Ó, eu fiz errado. Eu poderia ter usado a skill de aumentar meu acerto crítico. Antes de usar o bagulho de dar 4 gols. Poder rebentar, meu. Vai dar parada. Então pulo na cabeça dele. Pra continuar batendo. Vou rodar aqui. Só pra ajudar a matar esses adds. Não é rápido. Boa. Como é que tá indo de base? Porque ele não se move. O healer não é obrigado a te curar aí, meu amigo. Se move. O cara não se... Não! Aí eu falei e tomei no... Falei e não sei o que tomei. Só sei que... Capotei. Oh, shit. Não sei. Será que eu tomei? Acho que eu tomei a skill cabulosa ali. Droga, hein? Falei. Isso que é isso que é. Pagar com a própria língua. Pulei igual a minha... Era pra pular aqui, né? Thank you, boys. Guerreiro é isso, mano. Guerreiro é... No sense of the game. É a classe perfeita pra mim. É no sense. Pancadaria. Vou esperar o tanque dar um... Kikar-kikar ali. Olha o Monk usando a estátua. A estátua tá lá na PQP. O maluco tá sendo curado ainda. Bem roubado? Talvez. Preciso chegar mais perto. A dungeon é meio escura. Meio... Parece que você tá num... Ah... Coto. Mano, se vocês quiserem mais vídeo de Warrior, por favor, não esqueçam de deixar nos comentários. Comentem também qual é a classe que você mais gosta nesse jogo. Acho que vai ser importante eu saber disso. Porque quanto mais as pessoas falam... Ah, eu gosto dessa classe e tal. Mais a gente tem uma noção se a classe tá valendo a pena ou não. Se bem que... Isso não tem muito a ver. Porque geralmente a galera gosta da classe. Não por ela tá forte ou fraca no patch. Sim por ter um... Carinho especial, né? Então comenta aí qual é a classe que você mais gosta de jogar, manos. Comenta pra nós. Se for guerreiro, já chega deixando o like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Vamos ver. Tá um time bacana, velho. Porque todo mundo tá batendo. Só o Fire, tadinho. Não fique triste, Fire. Do not fique triste. Assim que as coisas são. Boa, rapaz. Tivei um follow aí durante o vídeo. Meu amigo. Agora não vou conseguir viver. Valeu, Marcos Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow, mano. Esse vídeo é dedicado ao Marcos follow. Quem acabou de dar um follow em nós. Valeu, querido. A galera que tá se inscrevendo no canal. Muita gente nova chegando aqui. Manos, eu prometo pra vocês que eu vou jogar firme agora até o Shadowlands. E a gente vai começar o Shadowlands bonitinho. Fazendo tudo que tem que fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer lives aqui no YouTube fazendo as missões igual foi no começo do Battle for Azeroth. Tentar crescer junto com a expansão pra quando chegar no final a gente ficar monstro, velho. Vai ficar monstro, velho. Vai ficar monstro, velho. Vai ficar monstro, velho. O Shadowlands bonitinho aqui. Nossa, uma rodadinha. O cara deu Lush, ó. Tá vendo? A aura tá funcionando, ó. O cara deu Blood Lush e já apareceu ali. Só que aparece o cooldown da skill, não o tempo que a gente fica sem poder receber ela. Ah, não. Apareceu 9. Achei que era 3. Tá certo. Legal isso aí, hein. Meu amigo. Olha o que esse cara tá batendo. Tá tirando DPS da onde, meu filho? O pô, personagem? O pô, no meio da luta, não é possível. Tenho! Agora, né? Chupamos. As skills dele corpo a corpo. Exército dos Mortos. Devora a tumba. Caraca, hein. Alvoroço é minha skill que bate mais. Da hora, velho. Da hora. Colocou o Jhonny na outra dungeon, uai. Jhonny que nem vamos. Pegamos. Mas pegamos. Olha, deu XP pra pôr, velho. 9. Vou fazer mais uma dungeon aqui. Já vai pegar level. Meu amigo. Mas, mano, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Acho que a gente falou bastante do Guerreiro. Deixa eu mostrar meus talentos aqui pra vocês verem. Eu tô jogando de Fúria, tá? E meus talentinhos estão assim por enquanto. Tanto mais como eu, antes de eu parar de jogar, que eu deixei assim, então eu tenho que dar uma revisada pra ver o que tá valendo a pena e o que não tá valendo a pena no momento. Né? Porque a gente tem que aprender muito pra ficar ruim com o Guerreirinho. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo aqui agora. Beleza, manos? Valeu. Tamo junto. Nem consigo falar rápido, mas... Too fast, too furious. Nois. Valeu. Tchau.